Qual a alternativa indica um sentido parecido com o termo destacado? No caso, takai. Mas takai também pode ser alto, um prédio alto, por exemplo, takai. Qual tem o mesmo sentido? Yasukunai é a negação de yasui, yasui é ser barato. Então, não é barato. Faz sentido, né? Vamos manter essa. Hikukunai é a negação de hikui, não é hikui, não é baixo. Takai também tem sentido de alto, então faz sentido. Porém, estamos falando de roupa. Roupa não pode ser alto ou baixo, né? É caro ou barato. Então, não, né? Yokunai é a negação de yoi, que é bom. Ou ii, ii. Aí, yokunai é não é bom. Não faz muito sentido. E nagakunai é a negação de nagai, que é ser longo. Então, não é longo, não tem nada a ver com ser takai, ser caro. Então, yasukunai é a resposta correta, não é barato. E aí, não tem nada a ver com ser caro. E aí, não tem nada a ver com ser caro.